LEITURA FINAL DO LIVRO O LIVREIRO DE KABUM DE OSNESSAIA ESTAD Está tudo errado. Leila não tem roupas boas, apenas blusas velhas, gastas, puídas e outras brilhantes demais. Ela não tem nada que seja comum. Quando raramente compra uma roupa, é para uma festa de casamento ou noivado. Então ela escolhe sempre a mais brilhante que encontra. Por fim, acaba escolhendo uma blusa branca de Sônia e uma saia preta grande demais. Não tem tanta importância. De qualquer maneira, ela vai se cobrir com um chale comprido, da cabeça aos quadris. Mas ela deixa o rosto descoberto. Porque Leila não está mais usando a burca. Ela havia prometido a si mesma que quando o rei voltasse, ela tiraria o véu. O Afeganistão seria um país moderno. Na manhã de abril, em que o antigo rei pisou em solo afegão, após 30 anos no exílio, ela pendurou a burca de vez e disse a si mesma que nunca mais usaria aquela roupa fedorenta. Sônia e Charifa fizeram o mesmo. Para Charifa foi fácil. Ela tinha vivido a maior parte da sua vida adulta como um rosto descoberto. Para Sônia foi pior. Ela foi criada com a burca e mostrou-se relutante. Por fim, foi Sultã que a proibiu de usá-la. Eu não quero uma mulher pré-histórica. Você é uma mulher de um homem liberal, não de um fundamentalista. Em muitos aspectos, Sultã era liberal. Quando esteve no Irã, comprou roupas ocidentais para si e para Sônia. Ele falava da burca como uma gaiola opressora e ficou contente porque o novo governo nomeou ministras mulheres para algumas das pastas. O seu coração queria um afeganista moderno e ele falava com entusiasmo sobre a liberação da mulher. Mas dentro da família, continuava sendo um patriarca autoritário. Quando Karim finalmente chega, Leila está envolta em seu chalhe em frente ao espelho, com um brilho no olhar que não havia antes. Charifa sai na sua frente. Leila está nervosa e anda de cabeça baixa. Charifa se senta na frente, Leila no banco de trás. Ela o cumprimentou ligeiramente. Estava dando tudo certo. Ela ainda está ansiosa, mas parte do nervosismo já sumiu. E ele parece totalmente inofensivo, gentil e um pouco engraçado. Karim conversa com Charifa sobre tudo e nada. Os filhos, o trabalho, o tempo. Ela pergunta a ele sobre sua família, seu trabalho. Charifa também quer retomar seu emprego como professora. Ao contrário de Leila, ela tem os documentos em ordem e só precisa se registrar de novo. Leila tem uma coleção confusa de papéis. Alguns da escola do Paquistão, outros do curso de inglês. Ela não tem formação de professora, nem mesmo do ensino médio completo. Mas a escola onde quer trabalhar nunca terá uma professora de inglês, se ela não for lá para lecionar. No ministério, eles têm que esperar várias horas antes de serem atendidos pelo ministro. Há muitas mulheres esperando também. Estão sentadas nos cantos ao longo das paredes, de burca, sem burca. Estão em filas, em frente a vários balcões. Formulários são jogados para elas e elas os jogam de volta, devidamente preenchidos. Alguns dos funcionários batem naquelas que não saem no caminho depressa. As que estão na fila xingam quem está atrás dos balcões e aqueles lá atrás dos balcões xingam os que estão nas filas. De fato, reina uma espécie de igualdade. Homens xingando mulheres e mulheres xingando homens. Alguns deles, visivelmente funcionários do ministério, correm de um lado para o outro com pilhas de papéis. Parecendo estar correndo em círculos. Todos gritam. Uma velhinha anda confusa a esmo. Deve ter se perdido. Mas ninguém a ajuda e ela se sente exausta num canto e adormece. Uma outra está até chorando. Carinha aproveita bem o tempo de espera. Por um momento, consegue falar com Leila a sonhos quando Charifa desaparece para perguntar sobre algo no balcão com a fila comprida. Qual é a sua resposta? Ele pergunta. Você sabe que eu não posso te responder? Ela diz. Mas o que você quer? Você sabe que eu não posso querer nada. Mas você gosta de mim. Você sabe que eu não posso ter opinião sobre isso. Você vai aceitar se eu pedir a sua mão? Você sabe que eu não sou eu quem decide? Você quer me encontrar de novo? Não posso. Por que não pode ser um pouco gentil? Você não gosta de mim? A minha família é quem decide se eu gosto de você ou não. Leila se irrita por ele ousar perguntar sobre esses assuntos. De qualquer modo, é a mãe de Sultã que decide. Mas é claro que ela gosta dele, gosta dele por ele ser sua salvação. Mas não sente nada por ele. Como pode responder a pergunta de carinho? Eles esperam durante horas e finalmente são admitidos. Atrás de uma cortina está o ministro. Eles os cumprimentam brevemente. E depois pegam os documentos que Leila estende e ele assina sem olhar. Ele assina sete documentos antes de serem acompanhados até a saída. Assim funciona a sociedade figã. É preciso conhecer alguém para progredir. É um sistema paralisante. Nada acontece sem as assinaturas e as autorizações certas. Leila teve acesso ao ministro. Uma outra tem que se contentar com a assinatura de uma pessoa menos poderosa. Mas como os ministros passam grande parte do dia assinando documentos para pessoas que pagaram suborno para ter acesso a eles, as assinaturas estão perdendo valor a cada dia. Leila pensa que depois de ter a assinatura do ministro, o caminho para o mundo do ensino será fácil. Mas ela tem que passar por uma profusão de outros escritórios, balcões e cubículos. É xarifa que em geral explica enquanto Leila fica sentada olhando para baixo. Como pode ser tão difícil ser registrada como professora agora que o Afeganistão clama por professores? Em muitos lugares há escolas e livros, mas ao escritório, onde se presta exame para novos professores, os seus documentos estão amassados pelas muitas mãos que os tocaram. Precisa de um exame oral para provar se é apta para a profissão. Numa sala estão dois homens e uma mulher atrás de uma mesa. Depois do nome e idade e informação são registrados, vêm as perguntas. Você conhece o credo islâmico? Não há senão um Deus e Maomé é seu profeta. Leila repete de memória. Quantas vezes por dia um muçulmano deve fazer as orações? Cinco vezes. Não são seis vezes? A mulher atrás da mesa pergunta, mas Leila não se deixa atrapalhar. Talvez seja assim para vocês, mas para mim são cinco vezes. E quantas vezes você faz as orações? Cinco vezes ao dia, Leila mente. Depois vem uma pergunta de matemática, que ela acerta, e depois uma fórmula de física, de que ela nunca ouviu falar. Vocês não vão testar meu inglês? Eles negam com a cabeça. Aí você podia dizer o que quisesse. Eles riem com ironia. É que nenhum deles sabe inglês. Leila tem a sensação de que todos os três gostariam que nem ela, nem nenhum dos outros candidatos a professor conseguissem o emprego. Depois de terminarem o exame e as longas discussões entre eles, descobrem que falta um documento. Volte quando estiver com o documento, dizem. Depois de oito horas no ministério, voltam para casa abatidos. Diante desses burocratas, nem a assinatura de ministro ajudou. Eu desisto. Talvez eu não queira mais ser professora, diz Leila. Eu vou te ajudar, promete Karim sorrindo. Já te comecei, vou até o fim. O coração de Leila se aquece, mas só um pouquinho. No dia seguinte, Karim vai a Jalalabad falar com sua família. Ele lhes conta sobre Leila, de que a família vem e quer pedir em casamento. Eles consentem. E agora só falta mandar a irmã fazer o pedido. Demora um pouco, Karim receia levar um não. Precisa de muito dinheiro para a festa de casamento, para o enxoval, para a casa. Além disso, o relacionamento com Mansur está começando a esfriar. Mansur o tem ignorado nos últimos dias e só o cumprimenta com os ombros quando se encontram. Um dia, Karim pergunta se ele fez algo de errado. Há uma coisa que eu preciso te contar sobre Leila, Mansur responde. O que é? Karim pergunta. Aliás, não posso te contar, diz Mansur. Sinto muito. O que é, Karim? Fica de boca aberta. Ela está doente? Ela tem outro namorado? Tem algo de errado com ela? Não posso dizer o que é, mas se você soubesse, nunca casaria com ela, diz Mansur. Agora eu preciso ir. Todos os dias, Karim insiste para que Mansur conte o que há de errado com Leila. Mansur sente e se afasta, sempre se afasta. Karim implora e insiste. Fica com raiva. Mansur sempre se afasta. De mau humor? Mas, ainda assim, Mansur não responde. Mansur ficou sabendo das cartas por aí mal. A princípio, não tinha nada contra Karim se causar com Leila. Ao contrário. Mas, o Aquil também ficou sabendo que Karim andava cortejando Leila e pediu para que ele mantivasse Karim longe de Leila. Mansur precisou fazer com que o marido, como o marido da tia, mandava. Então, o Aquil era da família, Karim não. O Aquil também ameaçava Karim diretamente. Eu a escolhi para o meu filho, disse. Leila pertence a nossa família e minha mulher quer muito que ela se casse com o meu filho. E é, e é o que eu também quero. E Sultan e a mãe dele também vão gostar. É melhor você ficar longe. Karim não tinha muito o que dizer ao velho Aquil. Sua única chance seria a Leila lutar para ficar com ele. Mas, havia algo de errado com Leila? Era verdade que Mansur dizia? Karim começou a duvidar de tudo. Nesse meio tempo, o Aquil e Shaquilla visitaram o micro-rayon. E Leila desaparece da cozinha, na cozinha, para fazer a comida. E depois de terem ido embora, Bebegul diz. Eles pediram a sua mão para Saeed. Leila fica paralisada. Eu disse que por mim tudo bem, mas queria te perguntar, diz Bebegul. Leila sempre fez o que a mãe mandava. Agora não diz nada. O filho de Aquil. Com ele, teria uma vida exatamente igual a que tem agora. Só que com mais tarefas e patrões. Ainda teria um homem com três dedos. Um homem que nunca abriu um livro. Bebegul mergulha um pedaço de pão no azeite em seu prato e coloca de volta na boca. Ela encontra um osso no prato de Aquila e chupa o tutano enquanto olha para a filha. Leila sente como a vida, a juventude e a esperança estão escapando, sem poder salvá-las. Ela sente seu coração como uma pedra pesada e solitária, como se condenado a partir de uma vez por todas. Leila se vira, anda três passos até a porta, fecha com cuidado e sai. O coração partido fica para trás. Logo irá se misturar a poeira que entra pela janela. A poeira que mora nos tapetes à noite. É ela quem vai varrer e devolvê-la ao quintal. O epílogo do livro, O Livreiro de Cabu, diz que todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Tolstói, em Aremina. Essa é a abertura do capítulo. Há algumas semanas, após eu ter deixado Cabu, a família se separou. Uma discussão que acabou em briga e troca de insultos entre Sultan e as suas duas esposas de um lado e Leila e Bebegu de outro foi tão irreconciliável que ficou difícil continuar morando juntos. Quando Yunus voltou depois da briga, Sultan o pegou de lado e disse que ele, as irmãs e a mãe, tinham que respeitá-lo como ele merecia porque Sultan era o mais velho e porque eles comiam o pão dele. No dia seguinte, antes de amanhecer, Bebegu, Yunus, Leila e Búbola deixaram o apartamento só com a roupa do corpo. Nunca mais voltaram. Eles se mudaram para a casa de Farid, o irmão deserdado de Sultan, sua mulher prestes a dar à luz e três filhos. Agora estão procurando outro lugar para morar. Irmãos afegãos, não são gentis uns com os outros. Sultan conclui no telefone de Lisboa. Está na hora de viver de maneira independente. Leila não sabe mais nada de Karim. Quando o relacionamento com Mansur esfriou, foi difícil para Karim entrar em contato com a família. Além do mais, ficou inseguro a respeito do que ele mesmo queria quando ganhou uma bolsa no Egito para estudar religião na Universidade de Al-Zahar, no Cairo. Ele vai ser Mulan, falou Mansur as gargalhadas numa linha roidosa de Cabo. O carpinteiro pegou três anos de prisão. Sultan foi impiedoso. Malandros não podem andar soltos na sociedade. Eu tenho certeza que ele roubou pelo menos 20 mil cartões postais. O que contou sobre sua família pobre é pura mentira. Eu calculo que ele deve ter ganhado um dinheirão e escondido tudo. Mariana, que estava morrendo de medo de ter uma filha, foi protegida por Alá e teve um filho homem. O grande contrato de livros escolares de Sultan foi por água abaixo e o ganhador foi a Universidade de Oxford. Sultan achou melhor assim. Teria tomado todas as minhas forças à encomenda. Era grande demais. Fora isso, a livraria vai muitíssimo bem. Sultan conseguiu contratos com o Irã e está vendendo livros para a biblioteca de embaixadores ocidentais. Ele está tentando comprar um dos cinemas fechados de Cabo para construir um centro cultural com livraria, auditório e biblioteca. Um lugar do qual os pesquisadores possam ter acesso à sua grande coleção de livros. Para o próximo ano, está prometendo mandar Mansur numa viagem de negócios à Índia. Ele precisa aprender o que é responsabilidade. É bom para o seu caráter. Repetiu. Talvez mande os outros meninos para a escola. Sultan está dando folga aos três filhos nas sextas-feiras. Quando podem, fazer o que querem. Mansur continua frequentando as suas festas e volta sempre com novas histórias sobre onde esteve. Sua mais recente paixão é a filha do vizinho no terceiro andar. Mas Sultan está preocupado com a situação política. Está muito perigoso. A Lóia Girja deu poder demais à Aliança do Norte. Não há equilíbrio. Karzai é fraco demais. Ele não consegue governar o país. O melhor seria ter um governo com tecnocratas nomeados pelos europeus. Quando nós, afegamos, escolhemos nossos próprios líderes, está tudo errado. Ninguém coopera e o povo sofre. Além disso, ainda não temos de volta nossas mentes pensantes. Onde deveriam estar os intelectuais? Só há o vazio. Mansur proibiu a mãe de trabalhar como professora. Não é bom. É tudo o que ele tem a dizer. Tudo bem para Sultan que ela quisesse recomeçar a trabalhar, mas enquanto Mansur, o seu filho mais velho, proibisse, estava fora de questão. A tentativa de lenda de se registrar como professora tampouco teve continuidade. Búrbola ficou com seu rasul no final. Sultan resolveu ficar em casa no dia do casamento e proibiu suas mulheres de filhos de irem. Sônia e Charifa são as únicas mulheres da casa de Sultan agora. E quando Sultan e os filhos estão no trabalho, elas ficam sozinhas no apartamento. Às vezes com a mãe e filha, outras vezes como esposas rivais. Daqui a alguns meses, Sônia vai dar à luz. Ela pede a lá que seja um menino. Ela me perguntou se eu também poderia rezar por ela. Imagina se eu tiver mais uma filha, outra pequena catástrofe para a família Kahn. E assim termina. Acho que a história pode ser até interminável, né? Porque, como vemos, ao longo da década, muita coisa mudou e voltou a ser como era. Então, mais um livro concluído. Uma história incrível que passa muito da cultura local e de uma tragédia, de uma história, né? Pode se chamar de tragédia política que todos conhecemos. Então, e agora fazendo parte da história de uma família. E é uma história real, né? A Osnissaya viveu no Afeganistão para coletar essas histórias e impressões. Então, até a próxima leitura. Tchau, tchau.